Hoje eu vim aqui, gente, falar sobre uma casa de apostas com vocês, tá? Super interessante. Vim falar como que funciona, como você consegue se cadastrar, se realmente tá pagando, se realmente é confiável, tá? Então fica até o final do vídeo, porque eu sei que você já tá aí super interessado, super curioso em saber que casa de apostas é essa que eu vim dizer pra vocês. Bom, gente, eu estava atrás de uma rendinha extra, né? Quem não tá atrás de uma renda extra, hoje em dia as coisas não estão fáceis pra ninguém, né? E claro, cada um tem os seus objetivos, né? Tem os seus sonhos e comigo não é diferente, gente. Só um salário mínimo hoje em dia, infelizmente, não dá pra nada. No meu caso aqui, tenho casa, pago aluguel, tenho filhos, faço faculdade. A minha vida, gente, é uma loucura. Então, assim, eu sempre tô atrás aí de ganhar uma graninha extra. Já fiz vários bicos fora também. Trabalhei em shopping, mas mesmo assim, gente, é o valor que entrava. Ainda assim, não supria a necessidade, né? As coisas que eu tinha que comprar pra minha casa e também pra mim. E claro, também aí, conseguir guardar um dinheiro pra futuramente, né? E aí, gente, até que teve um dia conversando com um amigo meu. Falei pra ele, hoje em dia a gente sabe que tá febre a casa de apostas. Hoje em dia todo mundo joga pra conseguir uma graninha, gente. E eu achei isso super interessante. No começo eu não sabia de nada, viu? Não sabia como jogava, não sabia como fazia, qual era a melhor casa de apostas. Era tantas que eu via que eu ficava, meu Deus, qual será a melhor? E um amigo meu que joga, né? Ele trabalha com isso. Mandei mensagem pra ele e falei, olha, eu tô interessada. Queria saber como que faz pra jogar. Será que você consegue me ensinar? E ele me deu toda a atenção do mundo. Falou pra mim, amiga, a melhor casa de apostas no momento pra você jogar é a casa de apostas vai de bet. É a melhor de todas. Lá tem muitos jogos pra você conseguir jogar. Tem o jogo do tigrinho, gente, que você pode jogar porque é a febre do momento. Tem futebol, tem tênis, tem vôlei, enfim. Você escolhe o que você quer apostar e você vai ter um retorno. É tão interessante assim que os novos usuários ganham 20 reais de crédito, gente, pra poder estar jogando. Então eu fiquei super animada quando ele me falou disso. É claro, você coloca ali um valor, mas você também ganha um bônus. E eu falei pra ele, amigo, como que faz? Me explica, me ensina. Eu quero aprender, eu quero ganhar uma graninha extra. Ele falou, olha, amiga, primeiramente, eu vou te mandar o site oficial. Porque você tem que tomar cuidado, porque infelizmente, gente, quando você coloca assim no Google, aparece vários sites que são falsos, né? São sites danificados aí, que não é o site oficial. Então pra facilitar pra vocês, o site oficial vai estar aqui na descrição. É só clicar que vocês já vão direto pro site. Faz o seu cadastro ali bonitinho, gente. Menos de três minutos você faz o seu cadastro, cadastra a sua chave Pix, faz a sua aposta e começa a jogar. Eu comecei a apostar em futebol, porque futebol é uma coisa que eu gosto muito. Então ele me ensinou, ele foi me explicando. Gente, olha que coisa boa, tem até grupo no Telegram. Então assim, baixou o Telegram, entra no grupo que lá eles mandam dicas, eles mandam tudo, gente. É muito interessante por isso. Então eu fui pegando as manhas, fui sabendo apostar. No começo, assim, foi meio difícil pra mim, que eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou perder dinheiro. E aí eu fui aprendendo, né? Meu amigo foi tendo toda a paciência do mundo comigo. Também o grupo do Telegram foi me ajudando. E gente, ó, eu tô jogando já faz, tô apostando já faz uns dois meses. Eu consegui tirar aí mais, mais ou aproximadamente mil e oitocentos reais, gente. Só com apostas. Então assim, esse valor tem me ajudado muito, porque ajuda dentro de casa, eu consigo comprar as minhas coisinhas. Informar o quarto dos meus filhos, que era o sonho que a gente tinha aqui em casa. E futuramente também vou reformar o meu, que é uma coisa que eu quero muito. Graças a Deus, o aperto que eu estava nas minhas contas também melhorou muito. Então assim, tem que saber apostar com sabedoria, gente. Claro, óbvio, pra você não perder o seu dinheiro também. Outra coisa interessante, tem um grupo exclusivo no WhatsApp, gente. Então tem o Telegram, tem o WhatsApp. Então assim, não tem como você jogar seu dinheiro fora, gente. Porque tem dicas, tem tudo ali, um suporte muito bom. Fiquei muito feliz, porque você consegue sacar muito rápido. Gente, você consegue jogar no seu celular, no computador, tá? Você consegue apostar. Tá na rua? Faz uma aposta. Tá em casa? Faz uma aposta. Tá no computador? Faz uma aposta. Gente, não tem erro. Fora que pra você sacar, o valor cai na hora no Pix, tá? Eu consigo fazer... Eu fiz até... Tava fazendo um saque assim por semana, né? Porque eu gosto... Assim, chega um certo ponto, eu já saco tudo. Porque às vezes eu tenho medo de perder. Então eu vou com cautela, eu vou com calma. Então assim, gente. É a melhor casa de apostas no momento. É a melhor casa de apostas que realmente tá pagando. Que não tem burocracia. Você pode jogar, você pode apostar. Que você vai ter um retorno muito bom mesmo. Tanto que eu tenho amigas minhas. Que eu falei pra elas. Meu, quer ganhar uma graninha extra? Aqui, ó. Mandei o link. Elas estão apostando. Então no começo, já conseguiram ganhar uma graninha muito boa. Elas estão super felizes. Ai, amiga, você me salvou. Eu tava com conta de água, luz atrasada. E até pedi dinheiro emprestado. Agora eu não preciso mais. Eu faço a minha... Eu aposto aqui. Já consigo sacar na hora. Já vou e pago. Então assim, gente. Essa é a dica. É a melhor casa de apostas, sim. Então como eu falei pra vocês. O site oficial vai tá aqui embaixo. É só clicar. Que vocês vão direto, tá? Faz o cadastro de vocês. E já começa a apostar agora, gente. Não perde tempo. Tá criando uma graninha extra? Pode apostar na Vai de Bet. Que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Assim como eu também tô amando. Eu recomendo demais. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Deixa aqui nos comentários, tá? E gente, coloca aqui pra mim. O que vocês estão apostando. Qual a modalidade que vocês estão mais gostando. Que eu vou tá lendo tudo. E se for possível também. Deixa aquele like. Que ajuda bastante, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!